Música Seja bem-vindo, irmão e irmã, a esse momento da partilha da Palavra. E hoje é um dia especial, uma grande festa na Igreja. A festa dos arcanjos São Miguel, São Gabriel e São Rafael. E para hoje o Evangelho do dia é de São João, capítulo 1, de 47 a 51. Evangelho de São João, capítulo 1, de 47 a 51. Jesus viu o Natanael que vinha ao seu encontro e declarou a respeito dele. Este é um verdadeiro israelita no qual não há falsidade. Natanael disse-lhe, de onde me conheces? Jesus respondeu, antes que Filipe te chamasse, quando estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael exclamou, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus lhe respondeu, estás crendo só porque falei que te vi debaixo da figueira? Verás coisas maiores que estas. E disse-lhe ainda, em verdade, em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Meus irmãos, neste dia o Evangelho nos coloca diante daquele bonito diálogo entre Jesus e Natanael, onde Natanael fica tocado pela palavra de Jesus, porque Jesus revela a ele a grande verdade de quem ele é. Aquele homem autêntico, aquele servo de Deus que deseja conhecer e viver a lei. Mas no final deste diálogo e desta partilha, Jesus revela algo muito importante para Natanael. Jesus diz assim, você verá coisas muito maiores do que essas. E insiste, você verá o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus está falando aqui da presença e da pessoa dos anjos. E a Sagrada Escritura é repleta de passagens que nos colocam a importância da presença e da ação dos anjos na vida da humanidade, no desígnio de salvação de Deus. Por exemplo, a intervenção de Rafael na vida de Tobias. Nós vemos isso no livro de Tobias. Também a anunciação do arcanjo Gabriel à Maria, à Isabel, à José em sonho. Também o livro do Apocalipse, no capítulo 12, versículo 7, nos fala de São Miguel. Miguel e os seus anjos que guerreiam contra o dragão. A intervenção dos anjos na nossa vida é fundamental, é de suma importância. Eles são os mensageiros de Deus e são também os guardiões da humanidade. Que nesse dia em que celebramos com alegria São Miguel, São Gabriel e São Rafael, esses mensageiros de Deus que trazem a boa mensagem, a boa notícia, e intervenha a nosso favor também, possamos renovar a nossa consagração aos anjos. Que você reze comigo agora. Que Deus abençoe você e te dê a graça de crescer também na comunhão com os santos anjos. Até amanhã. Legenda Adriana Zanotto